Música Uma equipe guarulhense de Karatê saiu vitoriosa do 14º Campeonato Brasileiro da Modalidade. Os atletas são treinados pelo Sensei Daniel Reis, que dá aulas gratuitas no Teatro Adamastor Centro. Disciplina, foco, coragem e determinação. Essas são algumas das qualidades que o Sensei Daniel Reis destaca num bom Karateka. A disciplina faz parte da cultura japonesa e a gente tenta trazer isso para a cultura brasileira. Eu acho que hoje em dia a gente vê muita criança, até muitos pais, que não são disciplinados. E acabam levando de pai para filho e a gente tenta resgatar isso no Karatê. E essa disciplina rendeu troféus a três alunos da equipe de guarulhos no último Campeonato Brasileiro de Karatê Kyokushin Kaikan. Camila Sayuri, filha de Daniel, conquistou o tetracampeonato de 13 a 14 anos no Comitê. Todo dia eu treino, eu gosto de participar muito de campeonato. Desde quando eu era bebê, meu pai trazia para a academia. Meu irmão, ele nasceu, meu pai trazia, ele deixava ele de fralda, andando pelo tatame. Hoje, com 12 anos, Eric segue os passos da irmã. Conseguiu o bicampeonato brasileiro entre 11 a 14 anos no Catar. Foi uma sensação muito boa poder lutar um campeonato, trazer mais um título para Guarulhos. E eu fico feliz por ter toda essa oportunidade de treinar com o meu pai, principalmente, sensei. Mas além das competições, o sensei Daniel também colocou em prática um projeto social, que reúne adultos e crianças no mesmo tatame. As aulas são gratuitas e acontecem três vezes por semana nesta sala aqui no Teatro Adamastor. Crianças a partir de seis anos já podem participar dos treinos. Ao lado do pai, Camila e Eric puxam os movimentos. Eles acabam sendo espelhos, né? Então, muitas crianças veem eles e querem fazer igual a eles. Então, isso é muito bom, porque está atraindo bastante criança. E é bom que além de trazer as crianças, está trazendo os pais juntos. Eu acho que isso é muito importante. Para Dalton de Oliveira, que treina há apenas um ano e já ficou em terceiro lugar no campeonato, a experiência vai além do esporte. Eu estava procurando para mim e para o meu sobrinho. Aí, quando eu vi, eu me encantei. Eu já gostava da arte marcial. E aí, eu vi que ele fazia, dava aula, ele orientava a atividade com tanto amor. Chegou, os olhos brilhavam, assim, quando ele estava ensinando. Que eu fiquei encantado. Eu falei assim, eu vou fazer. E é aqui que é o meu lugar. E aí, eu vou Cookie? E aí E aí E aí E aí